Em Rolim de Moura, o jovem Emerson, de 23 anos, estava desaparecido há mais de oito dias. Na tarde deste domingo, dia 13, foi encontrado um corpo dentro de um poço que já estava em avançado estado de decomposição. Logo em seguida, foi confirmado que este corpo era do jovem desaparecido. De acordo com os relatos dos familiares, Emerson foi visto pela última vez em um evento ocorrido no CTG, na sexta-feira, dia 4 de outubro. Emerson era morador da Avenida Niterói, no bairro Olímpico. A polícia civil está investigando o caso. A polícia civil está investigando o caso. A polícia civil está investigando o caso.